Fala galera de eu compartilhei aí tudo bem com vocês assistiram o vídeo anterior no Resident Evil 2 mod ranger com Leon se não assistiu galera volta lá beleza dá uma assistida e quem não quiser assistir lá pode assistir aqui também e se der vontade de assistir assiste lá beleza mas não esquece de compartilhar não esquece de comentar e nem de deixar like galera e mais importante ainda se inscreve no canal se inscreve no canal para ficar por dentro do que tá acontecendo eu compartilho beleza jogos jogos novos jogos retrô ok é sempre bom é sempre bom galera é sempre bom né na vida ainda há momentos ruins há momentos legais e há momentos games né e o que a gente gosta mais vamos lá deixei o Leon ainda no Kaution ainda né no Kaution não vou usar ainda a erva por enquanto não sei o que me espera por trás desta porta e vamos lá opa da bem tá com interesse de fazer um save mesmo eu vou fazer um save aqui tem aqui para gente munição deixa eu guardar ali mais alguma coisa para cá deixa eu ver ali não não tem então deixa eu pegar aqui a Wicked Ribbon fazer um save maroto deixa eu colocar ali deixa eu fazer um save maroto aqui save original né que o maroto é o que eu uso no decorrer da jogada esse aqui é o save original só dá para salvar em um só dá para salvar em um memory card quer dizer em uma linha do memory card que é essa primeira aqui ó beleza tá salva vamos lá seguir a carreira a gente entrou aqui vamos descer aqui começando bem né cara eu não curti muito essa arma não achei que ela enrola muito ó acho que ela tá para acabar já né e esse doidão vai ficar aí no chão mesmo né eu achei que ela ia ser infinita e tal ixi trigêmeos ó esse é assim jogou se vergonha se jogou a o Fio de uma mãe Tem mais um ainda Mas meu Deus do céu Virou moto se jogar na perna dos outros Brincadeira Levanta Mais alguém aqui Vamos lá O que é isso? Tem alguém aí? Cachorro, cachorro! Sai, palhaço! Filho de uma mãe! Se tiver vai ter só um, né? O que é isso? 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 Um pente jogado no chão. Os corpos, os corpos, os corpos... não não ai 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 sai eu tenho a sensação de que vai ter aqueles bichos aqui Tem outra aqui, será? Mas o que tu vai fazer aí, criador? Levou-lhe um chicoteado. Não tem nada não. Cada cena aqui é tensa, viu? Aqui tem uns cachorros, tô ligado. O que é? Ah, tá Bora Levanta Tem mais um aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou combinar aquelas ervas lá Porque eu preciso desse item Tá bom Não era o que eu queria, mas tá bom Ah, cheira Acho que eu tenho que vir aqui depois, né Agora eu tenho que ir lá na outra sala, né E aí 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 Esse carinha sempre tem alguma coisa E aí 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 É, ela já vai ficar por aqui. É, ela vai ficar por aqui. Até que a coleção tá grande, ó. Ah, eu não vou salvar aqui ainda não. Isso aqui, aqui eu vou deixar um save maroto. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Olha aí. Olha aí. Tem um bem ali, ó. Tá só na tocaia. Ih, acabou ali. Dá um tiro. Quase, hein. Ah, azuzinha. Tá bom. 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 Isso aqui já vai ficar aqui. Isso aqui vai vir pra cá. Essa aqui vai vir pra cá. Deixa eu pegar a outra azuzinha lá. Tá bom. Tá bom. Tô aqui, galera. E se inscreve no canal aí. Pra ficar por dentro dos nossos vídeos aí. Dos nossos dia a dia. Beleza? Confere aí nossas outras redes sociais. Ok? Que a gente vai estar alimentando com tudo que a gente puder. A gente vai de acordo com vocês. Se vocês estão comentando, a gente também divulga. A gente também traz conteúdo. Quanto mais vocês comentam, mais conteúdo a gente traz. E aí. Bom, agora aqui eu vou fazer o save maroto. Eu vou ter que ir no episódio da Claire. Eu peguei uma bazuca antes de ir pra delegacia. Então eu vou lá de novo nesse local. E se tiver a bazuca lá, eu já pego ela, né? Espero ter espaço, né? Tem ali. Vamos ver lá. Vou ir pra cá. Eu tô com a arma errada, né? É essa aqui. É essa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi lá em cima que eu achei a bazuca, vamos ver se vai estar lá também. Vamos lá, vamos ver. Olha o estilo Milwaukee Lio Derruba logo a Stadia Não brinca não. Já derrubei, não precisa esperar ele levantar não. Eita! Nossa! Calma! Chega! Chega! E aí? Senti agora, hein? Relaxa! Eita! Danger! Ai meu Deus do céu! Caramba! Ai não! Ainda bem que tem só um. Tira! O que que eu to fazendo? Não! Não deixa não! 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 Caramba! Caramba! Eu chegado! Vamos restabilizar! Ainda bem que tu não foi envenenado! Mas meu Deus do céu! Ela levou um tapo ainda! Ai meu Deus do céu! aqui ainda. Vou brincar não. Acho que é só esse que ficou, né? Vamos lá, vamos lá. O Leon está riado. Vamos lá. 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 Já deixei uma pronta pra gente. Estou sem espaço aqui Pronto, Leon Reforçado Essa foi difícil Buscar lá, hein Caramba Vou ter que descer ali primeiro Antes de ir na outra Aqui, ó Para, macho Cadê? Está olhando para baixo Que não está vivo Ah não, eles boiaram Eles boiaram Eles estão E aí? Aconteceu aqui? Fui tapeado Brincadeira, hein Momento pegadinha do Resident Vamos embora, então Vamos lá E na porta número 2 Ainda bem que zumbi não sobe E na porta número 3 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 Ali eu já vou sair Então vou na outra porta Galera Comenta, compartilha E deixa o like Que o Resident Evil é grande O Resident Evil 2 É muito vídeo pela frente Ainda aí Eita, já tava sem munição já Opa, tem outra ali Vamos lá embaixo Vou deixar essa coisa aqui Quando eu vou usar ela aqui agora Eu vou usar ela lá na Na delegacia só Na delegacia eu tenho que estar com ela Linda, meu colega Perdido Aqui, aqui Aqui, aqui E aí, quem é que tá aí? E aí, quem é que tá aí? Só tô vendo um sangrar Sangrou, vambora Sangrou, vambora Achei uma vermelha Achei uma vermelha Dá pra fazer uma combinação Deixar um extra Achei uma vermelha Achei uma vermelha E aí E aí E aí Deixa eu ver se eu consigo dar um tiro nele aqui Só pra acordar ele Eita, vai ficar me caçando Goro, você vem ali Levanta também Ixi Ixi, tá se mexendo muito É, Gula Não vai mais pra trás nenhum Ixi, não ia ter feito isso não Mas vamos deixar em paz Ixi, não sei se não E aí Fiz caca Vou voltar Vamos ver lá agora Eita, calma Tem que ir por aqui do mesmo jeito Ah é, vambora Tchau Tchau